Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu me chamo Denise Mletcheri, já vai deixando seu like, ativa o sininho, porque assim que eu postar o vídeo você já recebe de primeira mão, deixa o seu like, já falei né, deixa o seu like, tô ficando doida. Hoje eu vim mostrar pra vocês os acabados do mês, o que eu achei, se eu compraria novamente ou não cada produto. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, demora muito pra um produto meu acabar, eu confesso, às vezes eu fico enrolando pra acabar ele, eu não sou aquela que compra um produto, usa até o fim pra depois comprar outro, eu sempre vou comprando, mas agora eu dei uma segurada e meio que acabou os produtos aqui, e alguns estão vencidos também, vou falar pra vocês se valeram a pena ou não tá comprando. Então bora lá pro vídeo, vou começar pela parte de rosto, tá gente? Gente, o primeiro que acabou foi o Mineral 89 da Vichy, ele é um hidratante à base de ácido hialurônico, a textura dele é bem gostosa, é meio que em gel, ela é uma textura em gel, então você passa, a pele logo absorve, ele é muito bom, ele é um pouquinho carinho, custa mais de 100 reais, esse maior tem a versão menor também, eu gosto muito dele, gente. Anota aí, é uma dica de um produto um pouquinho mais caro, mas é um hidratante muito bom pra peles oleosas. Eu compraria novamente esse daqui, é que no momento eu tô sem dinheiro. Esse daqui é um Elixir de mel e camomila da Femza, ele venceu no mês 3 de 2021. Eu gosto muito desse Elixir, acho bem difícil eu ter usado um Elixir tanto assim, eu gostaria de ter usado mais, porém venceu e eu tenho medo de usar maquiagem vencida, tá gente? Não pode usar maquiagem vencida, mas eu gostava de usar ele porque ele como pré-maquiagem era muito bom. Um produto de rosto também é esse Cerozinc da La Roche, ele foi carinho, gente, eu vou pesquisar o preço que eu paguei nele, faz tempo e ele acabou. Aqui diz que é uma bruma purificante pra poros dilatados, mas que pra poros eu não vi resultado nenhum. E assim, é um produto, ó, que magnífico. Eu, quando usava ácido e o Roctan, eu espirrava e dava uma refrescada, mas nada, ó, que maravilhoso. Então eu acho que eu não compararia novamente. Produto pra rosto, gente, olha como a embaladinha do coitado já tá amarela, isso daqui eu falei, 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 fui a missionária desse produto aqui. Ô coisinha boa, gente, esse creme hidratante de pepino, olha, se ele tivesse ainda, ele iria vencer no mês 6 desse ano, mas ele é tão bom que eu acabei com ele, gente. Eu usava antes da make, depois no skincare de manhã, é um hidratante super levinho da Gradal de pepino, gosto muito dele, demais. Compraria novamente, baratinho e bom. Sabonete da Natura Fácil, gente, eu adorei esse sabonete, usei tudo, tudo, tudo. Eu achei ele gostoso no rosto, não deixa a pele esturricada, é baratinho, custa menos de 30 reais, ele é maravilhoso, gente. Gente, demais, super recomendo. Agora, produtos para o cabelo. Usei toda essa máscara, tem um restinho aqui ainda, depois eu dou uma puxada aqui. Essa daqui é o meu niso da Salon Line, muito mais longo, máscara de hidratação, proteína da soja, tem provitamina B5 e creatina. Eu gosto muito das máscaras da Salon Line, gente, essa daqui eu gostei demais, é uma marca vegana, que não testa em animais. Gosto muito da marca, valeu super a pena, eu acho que eu paguei menos de 15 reais nela, acho que foi 13 e alguma coisa. Shampoo da Lina Secrets, tá super acabado também. Sabe quando você coloca água no fundo do shampoo? Então, coloquei, coloquei desse daqui. Gosto muito desse shampoo, tem resenha completa desse shampoo, vou deixar o link aqui na bio. Eu sinto que ele limpa a raiz, sabe? Não deixa oleoso, ele é maravilhoso, gente. Outro produto maravilhoso para cabelo, gente, que eu não acho mais em lugar nenhum. Eu já voltei para comprar onde eu pesquisei, onde eu comprei na época numa perfumaria, não achei. Vou ter que comprar na internet. Shampoo a seco da Pantene, gente, realmente é shampoo a seco, dura demais, demais. Eu estou testando esse daqui da Nidys, eu confesso que eu estou gostando, mas esse daqui, gente, vem bem mais. E ele é muito bom. Ó, tirem print aí, tá, gente? Super recomendo esse daqui. Tem um da... Eu vou deixar na tela para vocês, que eu não recomendo, inclusive era para estar aqui nos acabados. Mas eu rodei a casa inteira para procurar a embalagem dele e não achei. Eu acho que eu passei tanta raiva que eu joguei no lixo. Que é o shampoo a seco da Eudora. Péssimo, gente, horrível. Não comprem. Podem ter certeza, meu cabelo, minha raiz é extremamente oleosa. E sempre eu uso esse shampoo a seco aqui para salvar na gravação. E, sério, salva muito a vida. Mas esse da Eudora é péssimo. Ó, galera, máscara de cílios. Essa daqui é a Multicrush da Avon. Eu adorei ela. Ela está super seca, já acabou. Minha sogra me deu. Eu sinto, gente, eu sentia que ela alongava mesmo. Ela parecia que tinha um pouquinho de partícula, de fiozinho. Não sei, gente. É maravilhosa ela. Eu não sei se tem ainda. Eu tentei achar, mas não achei. Super Shock Definition. Tem resenha dessa máscara de cílios aqui no canal, inclusive. Ela é maravilhosa. A pontinha dela vai se estreitando. Nossa, é maravilhosa essa máscara. A Avon só faz máscara top, né, gente? Essa máscara da Avon também, ó. 5 em 1. Maravilhosa. Bem grandona. Nossa, eu gosto muito dessa máscara. É incrível. Essas três máscaras acabaram. E eu usei elas até a última gota. Então, fica aí dica de máscara pra vocês que eu gostei. Gente, e os produtos acabados foram esses, né? Não tem muita coisa, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com o papai do céu. 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 Fiquem com o papai do céu.